E aí galera, de boa? Deixa o like no vídeo e comenta. Todo mundo que comentar, eu vou dar o coraçãozinho e responder. Tamo junto. Nossa bebê, lembra aquele dia que você veio pra cá? Que seu namorado dormiu e você veio escondida? Foi muito bom. Nós temos que marcar de novo. Saudades. Tô lembrando daquele dia que eu me escondi no armário. Meu Deus, imagina se seu namorado tivesse descobrido. Passei muito sufoco. Me escondi direitinho, né? Ei, o corno do seu namorado não tá perto não, né? Escuta isso aqui longe dele. Porque né, se ele escutar, meu Deus. Vem aqui em casa hoje de novo, pra gente jogar um joguinho, fazer uma sacanagem. Nossa, você me falou que o negócio do seu namorado é mó pequeno, né? Ainda bem que você tem eu, porque o meu é mó grandão. Nem acredito que seu namorado acreditou naquela desculpa que você deu, né? Você falou que ia sair com as amigas, mas você tava aqui em casa, pulando que nem pula-pula em cima de mim. Nossa, meu amor. Que saudade daquele beijo que a gente deu, hein? A gente ficou horas e horas se beijando. Ei, próxima vez que você vier aqui em casa, traz uma garrafinha de água bem grande, hein? Porque sempre que a gente faz aqueles negócios, você fica muito cansada. Então você vai precisar beber muita, muita, bastante água. Aquele cara que você disse que era só seu amigo, ele ainda tá na sua casa? Me avise, hein? Porque se ele não tiver, eu passo aí rapidinho. Você passou a maquiagem direitinho no pescoço, né? Porque aquele chupão que eu te dei ficou muito marcado. Então você tem que passar muito bem, senão o seu namorado vai perceber. E aí lascou se ele perceber, viu? Ei, o que você acha de a gente levar seu namorado lá pra fazenda do meu tio? Ele já tá cheio de chifre mesmo? O bichinho já deve ter virado boi. Nossa, eu fiquei feliz que eu sou a primeira opção. Ainda bem que a segunda opção é aquele corno que tá aí com você. Ei, quando é que você vai contar pro seu namorado que eu tenho AIDS? Porque ele já sabe, né? Ele já deve ter também agora. Amor, 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 se liga no plano que eu tive aqui agora. Sabe aquele teste de gravidez que a gente fez e deu positivo? Então, a gente finge pro seu namorado que o filho é dele. Aí quando o filho nascer, você separa dele. Aí sabe o que nós faz? Nós pega a pensão que ele vai ter que pagar todo mês e sai gastando. Meu Deus, ótimo plano. Você me disse que seu namorado é mó fraco, né? Não aguenta nem 10 segundos. Ainda bem que sempre que a gente faz, dura o dia inteiro. Meu Deus, tô nem precisando desse cara, não. Deixa ele pra lá. Nossa, amor. E aquele dia que você saiu aqui de casa mancando e nem conseguia andar mais. Seu namorado percebeu ou não? Nossa, aquele dia a gente quase quebra a cama que você dorme com aquele corno. Imagina se você tivesse quebrado. Nossa, ia passar mó sufoco pra poder tentar explicar, né? Por que quebrou. Nossa, meu bem. Você me disse que seu namorado é mó pobre. Por que você não larga ele logo? Tu sabe que eu sou o maior rico. Sempre te dou dinheiro, a gente sempre anda de lancha. Sempre banca as coisas pra você. Ixi, tá dando mole. Ei, amor. Será que seu namorado vai aceitar fazer o trisal? Tu me disse que ele era meio bolinha. Gostava de fazer umas coisas diferentes. Então eu acho que ele vai aceitar, né? Ah, eu acordei numa vontade de dar uma porrada no teu namorado. Me fala onde que ele tá agora, que eu vou dar uma porrada nesse cara. Ai, ai. Aquele dia que você me mostrou a foto do seu namorado. Eu morri de rir. Ele é muito feio. O bichinho parece um macaco. Nossa, ainda bem que eu sou bonito, né? O bichinho é todo orelhudo, todo feio. Parecendo que passou um carro em cima dele. Meu Deus. Parecendo que o bichinho foi atropelado. Nossa, ainda bem que você me falou que você e o cara terminaram, né? Agora a gente vai poder se divertir. Eita. Adorei essa fotinha que você mandou agora. Podia mandar mais, né? Assim que eu gosto. Nossa. Eu nunca vou me esquecer dessa videochamada que a gente fez. Adorei ver as coisas que você me mostrou. Muito bom. E aí, bebê. Já que você gostou daquela fotinha que eu tinha te mandado. Mandei mais uma agora. Olha aí. É do jeitinho que você gosta, hein? Se você quiser, eu mando mais. Mas cuidado pro seu namorado não ver, hein? Depois que você vê, apaga. É do jeitinho que você gosta, hein? 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 É do jeitinho que você gosta, hein?